E sábado no Jogo da TV, vale a liderança do campeonato para o Sergipe e a invencibilidade do Olímpico. O jogo vai ser em Itabaianinha, onde o time da casa vive um grande momento. Veja na reportagem de Fábio Telles e Cleone Santos. O Olímpico de Itabaianinha já provou dentro de campo que voltou ao campeonato sergipano de futebol para ficar. Com a história que o Olímpico tem no futebol sergipano, não poderia ser diferente. E com um grupo bastante sólido e vem buscando nosso espaço para se firmar de uma vez. Os números comprovam a boa fase do Dragão da Zona Sul. Na segundona, vice-campeão invicto. Na primeira, já são cinco jogos sem perder para ninguém. Um trabalho comandado pelo técnico Givanildo Sales, que foi campeão estadual pelo Sergipe. Espero que a gente possa fazer um bom jogo, conseguir um resultado positivo. E se Deus quiser, encostar com eles na liderança, para ir em busca desse primeiro lugar, que nos dá a Série D também. Então a importância desse jogo, que é um jogo de seis pontos. Givanildo comanda o time que tem o melhor ataque da competição. Treze gols em cinco partidas. Agora vem o teste de fogo contra o líder Sergipe. Missão para o trio de goleadores. Valber, que saiu machucado do treino. O experiente Fabinho Cambalhota. E o jovem Júnior Pirambu. Juntos, eles já marcaram oito gols. Sendo que sete jogando dentro de casa. Um jogo muito difícil agora contra o Sergipe. É uma equipe grande que vem aí na liderança do campeonato. E a gente vai em busca de mais uma vitória. E treinar até o jogo. Para chegar no sábado, a gente está bem preparado para esse grande desafio. Somos um time hoje na competição invicto, junto com Itabaiana e Dorense. Então precisamos agora manter essa performance para que não consiga perder aqui dentro de casa. Nosso time está motivado. Está com a boa expectativa de fazer um bom jogo. E que se Deus quiser sair com resultado positivo. O Olímpico tem o melhor ataque, mas não tem o melhor saldo de gols. Por isso, para terminar a rodada na liderança, não basta apenas vencer o Sergipe. É preciso ganhar o jogo com a diferença de dois gols. Claro que é possível. O trabalho está sendo bem feito. E a gente está trabalhando uma semana para isso, para chegar no jogo e fazer um bom resultado. O time está tão motivado com a campanha feita até agora, que além da classificação para o hexagonal, primeira meta do clube, já se fala até em conquistar o inédito título estadual. Se a gente não pensar dessa forma, a gente não estaria aqui hoje. Acho que todos estão pensando no título, em levar o Olímpico no lugar mais alto. E quem sabe, aqui tem uma base boa daquele time que foi campeão em 2013, agora vestindo a camisa do Dragão da Zona Sul, Olímpico. A gente espera ser feliz aqui também.